Música Fala aí pessoal, beleza? Bom galera, eu estou aqui em vídeo diferente, cara, e hoje eu estou aqui, olha só, cara Eu estou aqui depois de um tempinho, cara Eu não sei quando é que vai estar saindo esse vídeo, mano Mas acho que não vai demorar muito, senão, desde o meu último vídeo Pra você que não sabe, mas acho que vocês devem estar sabendo, né, mano Eu só tenho um vídeo chamado Tchau É, só isso, tchau E nele eu falei que eu ia viajar, né, cara Ia ficar um tempinho fora E sim, realmente eu estou viajando aqui, eu não estou no Brasil Eu estou aqui em Canada, em Toronto Sim, 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 em Toronto, aqui, né, cara E tá legal, cara, tá legal, mano E é isso, eu só queria atualizar vocês E o vídeo de hoje vai ser sobre o meu primeiro dia aqui Como é que está indo as paradas aqui no Canadá Vai ser legal, sério, eu juro que vai ser legal Eu estou aqui com um PC novo, comprei um PCzinho aqui da hora Se você quiser ver como é que ele é, ele vai no meu Twitter aí, por favor Que lá eu vou mostrar tudo como é que é Ou posso colocar aqui também, porque isso é legal Vai, vou colocar aqui a foto aí, esse é o PC que eu comprei, cara Não é um PC, tipo, é um laptop, né, notebook, tá Sei lá, como é que você chama Mas ele é bom, cara, ele é bonzinho Pra você que quer saber as especificações da teleman Vou falar aqui rapidinho É uma GTX 1050, com o i7 aí aleatório Da sétima geração, é bonzinho até E 16GB de RAM, pronto, falei as coisas que mais importam, né Mas vamos começar logo o vídeo, né Se eu gostar do vídeo, por favor, deixa o like Me deu muito, custa literalmente nada pra você Então, bora, falou e... É, obrigado Deixa um like, sério É, mas antes, eu esqueci de falar Peraí, sente-se direito na cadeira, né, cara Por favor, sempre tem que ter essa parada no começo do vídeo Que vai que você está sentado errado Olha que bosta, né Não, senta direitinho então, por favor, cara Valeu, obrigado Eu não sei se esse vídeo vai ter, tipo, vlog sim Nem câmera, nem coisa mostrando assim Como é que é aqui, entendeu? Porque, tipo assim Eu até trouxe o GoPro, até gravei umas paradas Só que eu não tenho um SD Eu não tenho como... Ah, não, peraí, eu tenho sim Calma aí, eu acho que eu tenho sim com USBzinho Eu não sei se eu tenho, mas enfim Bom, se tiver vai estar passando agora, né Uns momentos aí, quando eu estava em Toronto, né Sei lá, eu andando, ou no metrô, ou no ônibus Sei lá, cara, o que que vai ter? Eu acho que tem várias coisas aí Eu não sei o que vai aparecer Mas eu gravei, tipo, pouquíssima Eu gravei, sei lá, três cenas Eu não gravei nem minha cara Eu gravei só eu andando Outro no ônibus E só, só isso E uma, indo pegar o metrô A única coisa que eu fiz Mas foi bem de boa viagem, cara Tipo assim, eu peguei o avião dia 25 Era, tipo, mais 10 da noite Eu chegar, tipo, mais 6, 7 ou 8 Eu não lembro agora De manhã do outro dia, né Então foi, tipo, várias horas de voo De madrugada E isso foi do Rio, né Onde que eu moro Para Atlanta, né Eu ia pegar uma conexão Do Rio pra Atlanta Depois de Atlanta pra Toronto Ou seja, vai, vamos lá Primeiro de Rio para, né, Atlanta Fui lá, me despedi dos meus pais, né Entrei lá nas paradinhas e tal E fui pegar o avião, né Deu um pouquinho atraso aí Porque os pilotos estavam no trânsito do Rio Olha só que legal Tinha trânsito, é claro Sempre tem que ter, né Rio, tudo errado Tudo bagunçado Enfim, entrei no avião Eram 10 horas da noite E beleza O cara fala assim Pô, vou dar uma dormida, né, mano Porque, né 10 da noite até umas 7 da manhã Bom dormir, né Acordar de boa Só que Não deu Não deu Não deu pra dormir A poltrona é simplesmente uma bosta É uma bosta É horrível A poltrona é horrível do avião E não dá pra dormir E eu fiquei, tipo, no meio Entre duas pessoas Na minha esquerda tinha um gorro até Ele ocupava, tipo, um terço da minha cadeira Olha que legal Ai, ai Muito legal, né Sim, incrível Incrível Mas eu juro que eu tentei dormir, cara Porque, tipo, assim Na frente, tipo, tem até uma telinha Cada um tem sua própria telinha Que é touch e tal E tem lá série Tem filme Tem música Aí eu falei assim Pô, vamos colocar música então, né Coloca uma música clássica aqui Uau Aí eu coloquei lá Playlist de Beethoven 30 horas Aí eu coloquei lá Playlist de Beethoven Tentei dormir Não dá Não dá Impossível dormir Nem com essa música clássica aí Que eu odeio Odeio não Eu não gosto muito de música Eu não curto música clássica Mas não odeio, tá ligado Eu só prefiro não escutar Ah, eu achei legal Que também tinha o álbum Do Mystery Skulls, cara Sim, aquele lá Que fez o Ghost, sabe Que eu mostrei no último vídeo No último vídeo não Mais um vídeo atrás aí Sim, sim Tinha essa música Eu achei legal Caraca, ó Vamos ouvir Que é legal, né Mystery Skulls Ghost e tal Sim, pois é Pra você que não conhece Tem um trecho, cara Bom, se você viu meu vídeo Você conhece Então, beleza, né Enfim, decidi então ver filme, né Mano, melhor Eu não vi um filme inteiro Na telinha do avião Eu não vi nenhum filme inteiro, cara Eu tentei ver A Ghost in the Shell Sabe, aquele filme lá Que eu achei o maior chato No início Eu desisti de ver Tentei ver várias séries aí Tipo, sei lá o que Eu não lembro o nome das séries Enfim Eu falei, pô Vou ver o Death Note, né Mano, finalmente Eu lembrei que eu tinha baixado O Death Note no Netflix Olha que legal Vou ver aqui Abri o meu iPhonezinho aqui E fui lá ver o Death Note, mano Tava todo mundo falando Que era uma bosta esse filme Cara, mas bora ver, né O que pode dar de errado, cara Eu tô aqui zanado fazendo avião Então bora ver esse filmezinho aí, cara Lembrando que eu já tinha visto o anime Sim, eu já vi o anime do Death Note É bom? O anime é bem bom Adorei o anime O filme não deve ser muito ruim Então, né, cara O filme é uma bosta, assim O filme é horrível, cara Não chega nem perto do anime Tipo assim Foi o que eu falei no Twitter Pra você que não viu o anime O filme nem é tão ruim assim Mas se você já viu o anime Você vai ficar muito desapontado Porque não chega nem aos pés do anime, cara O filme não chega nem aos pés do anime É sério, mano Eles mudaram muita coisa Muita coisa diferente, cara Sei lá E eu tinha que esperar a conexão Pra pegar o avião pra Toronto, né Então eu fiquei lá as duas horas no aeroporto E Atlanta é só o maior aeroporto dos Estados Unidos Então, é Eu tive que pegar várias esterrezinhas, né E trens, né Até chegar aí ao meu gate Mas foi legal, foi legal conhecer as paradas lá, mano Pensei que eu ia me perder Mas eu nem fiquei perdido, não Foi de boa até E depois peguei meu avião, né De Atlanta até Toronto Finalmente, yes Não demorou muito Foi, tipo, menos de duas horas, eu acho Ou duas horas, sim Foi duas horas pra chegar até lá Foi mais rapidinho de Atlanta pra Toronto E eu cheguei lá E eu tinha contratado uma pessoa Pra me buscar no aeroporto Pra levar até minha casa de família, entendeu Aí na hora que eu saí do aeroporto Tive um cara me esperando com uma plaquinha assim Com meu nome, né, mano Eu falei, pô, deve ser eu, né Aí eu chegando lá Eu falei, é Oi Inglês, né Na verdade Ele falou Hello, it's a gentleman, the driver What the fuck O que que os caras tá falando, hein O cara tinha um sotaque, mano Muito estranho Ele falava um ya No final das frases, sério Hello, I'm pick up you now Ok, ya Falava um negócio Cara, maluco ele Ok, ok, ok Ele falou assim Ah, let's go home now, ya Caraca, ok Vamo lá, então Tentei esse Segurei pra não rei Eu juro que eu segurei pra não rei Porque ele falava um ya E falava Yeah, I'm the driver You okay Yeah, ok, mano Let's go, yeah, ok Aí a gente chegou aqui, né Casa de família Casa de família até legal, cara Eu tô morando aqui no meu próprio quartozinho Sim, eu tenho meu próprio quarto Olha que legal, yes Enquanto as pessoas Eu acho que uma japonesa Um chinês Um colombiano, cara A galera é legal aqui, eu juro Aí eu chegando aqui Eu tava mó cansado O que que eu vou fazer? Não vou dormir, não, cara Eu tenho que conhecer a cidade Meu Deus Quero conhecer a cidade Eu não quero dormir agora Eu tava cansado pra caramba Porque eu não tinha dormido nada, né Porque eu fiquei vendo Death Note Que foi horrível Eu não consegui dormir Porque a poltrona era horrível Aqui do avião, cara Então eu cheguei, tipo, meio-dia, né Eu comi uns muffins aqui, cara Que a menina fez aí pra mim Eu falei Pô, vamos conhecer a cidade agora Aqui de Toronto, né, mano Aí eu fui lá Pô, vou pegar o metrô Porque, tipo assim Tudo conectado, cara Aqui é tudo ônibus Metrô Metrô É tudo bem feito Tudo funciona Que é incrível Como é que funciona As paradas aqui, cara Tudo bem feitinho Você pega uma parada Você chega no outro lugar, entendeu Então eu fui lá, né Peguei o ônibus aqui, né Peguei o ônibus E ele me leva direto no metrô, cara E no metrô eu vou direto para Para outros lugares, né Para pegar outros metrôs Tem várias, tipo, linhas, entendeu Eu vou colocar, tipo, um mapa Vai estar aparecendo um mapa aí Para você ver, né De onde que eu fui E fui desse lugar aí Para esse lugar aqui Eu tive que pegar o ônibus Depois do metrô Aí eu cheguei nesse lugar aqui, né E tem um shopping chamado Ethan Center Fui no Ethan Center Que é um lugar bem, bem, bem grande Tipo, um shopping muito grande E nesse shopping eu contratei, né O meu SIM card, né Porque eu estava usando, tipo, a Vivo, né A operadora aqui Só que não dá para usar Porque é muito caro Você, tipo, paga 40 reais por dia Para usar uma coisa, tipo, do Brasil aqui É horrível Aí eu estou com uma operadora Chamada Fylo Sei lá, né Como é que fala Vai estar aparecendo o nome aí É Fylo Então é Fylo Ok Estou com esse operador Falei, pô Tem que comprar um computador também, né Como é que eu vou gravar vídeos E eu comprei, né Fui numa loja chamada The Source Eu queria ir no Best Buy Tem um Best Buy aqui Só que ela não tinha um PC Só tinha um PC muito caro Eu comprei esse PCzinho aí, né Esse laptop aí Show Eu gostei, né Eu estou gravando com ele aqui agora Só que tem um problema, cara No Brasil, normalmente a internet é ilimitada, né Todas as internets são ilimitadas Eu acho que todas são, né Só que aqui não Aqui tem ilimitada E tem ilimitada também Ou seja Você pode usar só uns gigas assim por mês Se você ceder a parada Você não pode mais usar Olha que problema Você paga mais, sei lá A internet daqui da menina é limitada Então Eu não vou poder, tipo, baixar nada ainda Sim, eu vou contratar uma internet ilimitada aqui Mas até lá Eu não vou poder, tipo, baixar primeiro Nem Overwatch, nem nada Então por isso que vai demorar um pouquinho pra postar vídeo Tipo assim, esse vídeo aqui eu estou gravando na segunda, né Só que ele não vai sair na segunda, cara Ele deve sair, tipo, sei lá O quarto, não, quarta não Sexta, sei lá Eu não sei Ou semana que vem Não sei Aí você vai falar assim Pô, ele está no Canadá Deve estar mal frio Deve estar nevando Não, não está nevando Estamos aqui com a média de, sei lá 20 graus de dia E, sei lá 13, 14 de noite Então deve estar, tipo, São Paulo Eu não sei como é que está São Paulo aí, na verdade Mas sim, daqui a alguns meses vai nevar Então vai sim estar frio pra caramba Olha que legal Eu gosto de frio, na verdade A pessoa quer falar bosta, né Não, não, não É legal, frio é legal E eu estou aqui, né Cara, meu quartinho entregue Eu posso até mostrar uma foto do meu quarto Eu não sei se vai ter uma foto ainda Mas se eu tiver vontade Eu vou colocar aí Vai estar pressionando na tela Ou não, eu não sei E eu também estou tendo aula de inglês Tipo, todo dia Pois é De 8h30 até 1h30, eu acho Sei lá, ou 2h30? Eu não lembro direito Mas começa 8h30 da manhã Vai bem de boa E hoje foi o primeiro dia Foi, tipo, só apresentação da escola, né Hoje segunda, né E amanhã a gente começa as aulas Então, tipo assim Amanhã que eu vou conhecer as pessoas E amigos aqui De todos os lugares Então Vai ter mais coisas depois, né Com certeza eu vou gravar a coisa saindo e tal E fazendo as coisas e tal É, pois, relaxa Vai ser legal, cara Eu juro, eu juro, cara Eu vou tentar gravar coisa com câmera também Com vlogs, né, mano Mas até agora, tipo, não vai dar Porque, né Você está vendo aqui a minha situação, entendeu Estou sem internet boa, né Sem internet limitada Então não vai dar para gravar ainda Mas quando chegar aqui a internet boa Internet limitada aí para sempre, entendeu Aí eu vou gravar altas coisinhas E sim Pois é Por exemplo, esse vídeo aqui Eu vou estar gravando Só que eu não vou poder editar esse vídeo, cara Não agora Porque ainda eu estou com internet limitada, entendeu Mas aí quando chegar Vou baixar o Premiere E vai estar tudo de boa Bom, mas é só para avisar também Que eu estou ótimo aqui no Canadá Tá tudo de boa aqui, mano Está tudo dando certo até agora E é isso, mano Opa, opa Eu estou aqui em outro dia Na verdade já é dia, tipo 30, tá ligado Já faz um tempinho que eu gravei Tipo, o áudio passado Que você acabou de ver Tipo, um segundo atrás Só para avisar que eu já estou com internet Então esse vídeo vai ser enviado Tipo, sexta, tá ligado Daqui a dois dias É, dois dias Eu tenho que me acostumar Provavelmente eu vou soltar o vídeo na hora errada, cara Porque, tipo assim Eu estou vivendo uma hora atrás de vocês, entendeu Então eu tenho uma hora a menos para fazer os vídeos É estranho explicar Mas eu tenho menos tempo agora, entendeu Então pode ser um problema Mas eu vou me acostumar Tipo assim, eu tenho que soltar o vídeo 6 e meia aqui Para assistir meia para vocês, entendeu E sei lá Se esse vídeo pegar, tipo 15 mil likes Não, não, 15 mil não 50 mil likes E um milhão de views Eu vou fazer o vlog, entendeu Se eu não pegar eu não vou fazer vlog Não vai ter vlog, né Então você tem que querer muito mesmo, né Não falando a verdade agora Eu não sei se vai ter vlog ou não, tá ligado Porque a minha GoPro, tipo assim A qualidade de vídeo é boa Só que do microfone é uma aposta Então eu poderia fazer tipo vlog Só que comentado depois, entendeu Eu gravo uma parada E começo assim por cima depois Você sabe, entendeu Eu achei bem melhor assim, cara Então talvez uns vlogs de primeira pessoa Assim, que eu gosto, entendeu Eu comentando por cima e tal, cara Comenta aí nos comentários Por favor, ideias Muito obrigado Mas enfim, cara Só queria atualizar de vocês aí Como é que está a internet aqui, tá ligado O download aqui não é muito bom, não Mas o upload é de boa, tá ligado Tipo quase 10, 8, sei lá Não sei É bom, é bom É suficiente Então acho que é só isso É, pois é Só isso, tá ótimo já Foi Então se você gostou do vídeo Por favor, deixa o like Se não me ajudou muito Eu gostaria literalmente Nada pra você E é só isso A gente vê no próximo vídeo E falhão